Oi meninas, o vídeo de hoje é uma make muito especial porque foi um presente que a minha amiga Nath me mandou, a Natália Eu vou deixar o blog dela aqui, escrito aqui e o link embaixo, tá? E ela me mandou esses presentinhos e eu usei, eu resolvi testar ele com vocês fazendo uma make E a primeira vez que eu estou usando cílios portiços eu nunca usei e eu estou me estranhando Eu estou toda hora, eu me olho para o espelho, quando eu piso, quando eu faço assim, é meio estranho Mas a gente vai acostumando E como eu disse, é tudo com os presentinhos que ela me mandou E é uma forma de agradecer fazendo o tutorial usando os produtos que ela me mandou Eu gostei muito, viu Nath? Um beijo pra você, lindona Coração Então é isso, é uma make bem básica, mas é meio forte assim Você pode optar a cor do batom para o mais claro ou para o mais escuro Eu gostei desse escurinho porque ele é um rosa com fundinho de roxo e eu amei a cor Então foi isso, eu espero muito que vocês gostem e vamos lá assistir Então meninas, foi que eu fui uma casa muito diferente, estou me sentindo estranha porque eu estou assistindo Mas é assim que a gente tem que acostumar Então vamos lá, eu vou começar usando, está tudo com a minha filha, gente, de emoção O primer O primer da Make B, que vocês sabem que eu adoro ele, já uso bastante Eu estou me sentindo muito estranhos, filhos Meus amores, eu vou começar com esse pincel aqui E com essa sombra da paletinha E com essa sombra aqui da paletinha Fenza Makeup Que a minha amiga Nath me mandou A Natália, um beijo Então eu vou começar com ela Então, vamos começar com a sombrinha E vou aplicar ela, aplicar ela bem no início do meu canto do olho Porque a intenção é ela ficar iluminada Apesar que ela meio que some Mas tem que ficar um pouquinho iluminada aqui, entendeu? Com esse pincel aqui, eu vou pegar essa sombrinha unitária Que é sombra 3D Acho que a luz estourou um pouco É sombra 3D da Fenza E ela é esse aqui, a coisa mais linda Eu adorei essa sombra E vou passar ela em toda a minha pálpebra Sem medo O bom desse pincel é que ele já marca a linha aqui do cônca Para depois ficar mais fácil de sumar Com esse pincelzinho aqui Eu vou pegar essa sombra marrom Que é muito linda também Da paletinha Fenza E vou passar No meu canto externo Do meu olho E puxando pro côncavo E vou passar Agora eu vou pegar esse pincel de sumar Que vocês já conhecem E vou sumar isso aqui Gente, não se preocupem com a pele sujando Porque depois a gente vai limpar tudinho Então eu vou sumando isso aqui, ó Em bolinhas Eu gosto muito desse Sumado Que é bem arredondado Eu acho que é mais linda Então eu vou sumando Agora eu vou pegar Esse pincel Que deu pincel? Esse pincel aqui E vou pegar Este preto Da paletinha Fenza Este preto aqui Que ele é meio que um grafitezinho Então eu vou pegar ele E vou fazer um cantinho Bem pretinho aqui Que vocês sabem que eu adoro Cantinho preto Então eu vou fazer Vocês percebem que eu sempre pego aqui Na pontinha do pincel, né? Porque tem que ser bem delicado Porque se você pegar aqui, ó Você vai ficar Não dá, né? Não fica legal Então Fica bem na pontinha do dedo Pega o pincel de sumar de novo E vamos Esfumar Eu vou pegar a sombrinha Que a gente usou Branca E também Iluminar aqui Novamente E vou iluminar também, gente A minha sobrancelha Com o mesmo branquinho Que a gente usou Com esse lápis aqui da Vult Eu vou pegar E passar bem na minha linha d'água Gente A minha linha d'água mesmo E vou pegar Esse pincel E essa sombrinha Roxinha Que eu nunca consegui abrir ela Ah, consegui É... Eu vou pegar E vou passar aqui Gente aos cílios inferiores E vou pegar E passar Gente aos cílios Também E com esse pincel aqui Meio chanfradinho Eu não vou mergulhar ele Em sombra nenhuma Ele tá sujinho já E com a sujeirinha dele Eu vou passar aqui Pra selar tudo isso E eu vou limpar minha pele agora Meninas Porque eu não consigo Trabalhar com a pele suja Sério Eu fico em estado de nervo Essa esponjinha Essa esponjinha veio no meu estúdio Da Vivay Que já tá imunda Mas é porque, gente Ela é muito boa Eu adorava Eu sempre O primeiro pó meu que eu tive Foi da Vivay E ele era muito bom, gente Muito bom mesmo E as esponjinhas que vinham Eram maravilhosos Então eu sempre gostei E ela Me ajuda muito Agora Com esse pincel chanfrado Aqui que eu mostrei pra vocês Agora Eu vou mergulhar Nesse lápis E vou passar Gente aos meus cílios Superiores Pra quando eu aplicar Os cílios potinhos Ficar mais fácil Então eu vou abaixar aqui Passar bem rente aos cílios mesmo Agora Eu vou passar Agora eu vou passar a máscara Pra me aplicar os cílios potinhos Eu gosto porque me ajuda A colar os cílios Então Eu vou colocar os cílios aqui E já volto Bom, agora eu vou pegar Com esse pincelzinho chanfrado Eu vou mergulhar aqui de novo No meu lápis E vou passar Bem rente aos cílios Eu vou retocar O blush que eu já passei É esse aqui Da Vivai Que a minha amiga Também me deu Ele é desse cor aqui Ele é um pêssego Creio eu E vou passar ele Ele é muito pigmentado Então eu vou só retocar Tá vendo? Ele é muito pigmentado E eu amo O blush assim Eu odeio aqueles blush que você passa Parece que você não passa nada Então eu gosto muito E o batom que eu estou usando É esse aqui Que também é da Fenza Que ele é o número 5 E ele é uma cor Com rosa Com fundinho roxo É a coisa mais linda Mas se você não quiser passar Cor escura Mas se você não quiser passar Cor escura no seu olho Você pode aplicar também Uma cor mais clara Ou nude Porque seu olho está meio escuro Mas eu gostei muito E eu achei super bonita Então meninas A make ficou assim Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar em gostei Para me ajudar Se inscrever aqui no canal Um grande beijo para vocês E tchau tchau E obrigada Nath Adorei tudo Tchauzinho